No episódio anterior de Woods Gameplayz de Minecraft Underline 6749XXX Quer administração? Opa, administração... Ai! Ah, meu Deus, e agora, velho? Amarelo, vermelho, verde e azul Amarelo, vermelho, verde e azul Chave mestra, vamos sair daqui Fizemos um tempo bom, né? Ué, e agora? Mas dessa vez não acabou não, cara E aí? Ah, tem continuação É óbvio, né? Os caras tem uma puta de uma equipe Os caras tem uma puta de uma equipe, roteirista, editor, programador Mas pelo menos já fizemos um grande progresso aqui, né, mano? Tá, não tem mais nada pra cá Já peguei a chave da biblioteca E agora a gente faz o quê? E eu sei lá Peguei uma folha estranha A gente tranquei uma porta Caralho, o maluco é brabo Ai, meu Deus Nossa, tem... Houve um ritual por aqui Cara, eu tenho certeza Certeza absoluta Que eu vou ter que fazer pacto, velho Porque não é possível Não é possível! É, cara, é... Se não for isso, pelo amor de Deus Tem que ser isso É, tá bom Eu não consigo me ver? Eu sou invisível! Meu Deus, eu sou invisível, cara Ai! Nossa, agora é uma mulher, velho Meu Deus! Antes era o... Sei lá, quem era aquela merda lá E agora é uma mulher Zica Zica! Nossa, moleque Ambulância besta! As panelas aqui Aqui, claramente, a cozinha, né? Fechei a válvula de gás? Por quê? E eu sei lá Whatever Aqui a cozinha Já exploramos a cozinha Aqui tem mais uma portinha aqui Que eu acho que... Essa merda Pegamos o quê aqui? Fusível roxo Pra quê que alguém ia pintar o fusível, velho? E eu sei lá, porra Beleza, né, meu? Beleza Tá tudo tranquilo Está tudo na paz por enquanto Só levamos um sustinho Mas... Pelo menos tá tudo destrancado, né, cara? Graças a Deus Eu vou ficar precisando achar chave, né? Peguei um fusível laranja E mais um holofote Cara, essa salinha aqui Tava equipada, hein? Tava cheio dos loot aqui dentro, hein? Fusível laranja Salvei o progresso Peguei um holofote Só falta o jogo acabar aqui dentro, pô É verdade Tá, e aqui Como eu disse Tá tudo liberado, né? Tá tudo aberto Olha que delícia Abaixa o vandalismo em banheiros públicos Vandalismo? Você acha que só porque tem sangue ali na privada É a co... Olha Vocês podem ver que é... É tudo igual às privadas, né? Só essa privada aqui Que fizeram um grafite zika na privada Zika! Eu já vi que tem uma escada ali já Mas eu quero abrir ela Eu... Eu quero abrir ela Eu quero ir nela por último, cara Hum... Olha lá Vai ter um fusível de cada cor Agora eu tô entendendo, né? Isso é meio óbvio Porque eu já peguei um laranja e um roxo Esse treco aqui Eu vou ter que colocar o fusível amarelo Porque tá amarelo Ah lá, uma... Aqui tá se insinuando Que eu vou ter que ligar as torneiras, né? Aqui tem o quê? Nada? Peraí que a gente tem que dar um jeito de iluminar aqui Não consigo ler nada Um pacto de banheiro Sem frases É um corpo sem Uma porta de banheiro Não pacto, seu imbecil Uma porta de banheiro sem frases É um corpo sem Sem o quê? Os caras escreveram com a bunda Ah, eu não quero ficar Cifrando essa merda, não Você tá brabo? Mentira, eu não vou procurar nada, não Ai, meu Deus Essa sala Eu ia escrever aqui Mas por que eu vim parar aqui? Eu não sei, só sei que tem um demônio aqui, porra Ele sumiu Enfim Vamos entrar aqui de novo, né, porra Porque os monstros aqui Não vai aparecer mais nada? Agora vocês prometem pra mim que não vai aparecer nada? Peguei o fusível azul Tá bom já, né? Vou enfiar ele no meu... What the hell, velho? Nossa, tomei uma arranhada aqui no beiço, cara E esse grito dela, velho Eu não vou desistir dessa sala aqui, não Tá tirando, filho Tá achando que nós é o quê aqui, rapaz? Os caras tem tesão em desenhar pentagrama Tem um X aqui, né? É o X da questão, hein, rapazé Tô morto Buguei o jogo Ela sumiu Você viu que eu manti a tranquilidade ali Fiquei de boa Não vi Tá, nesse quadro aqui não temos nada Ah, mas que porra, hein, velho Ih, fugi, velho Ah, vou ter que dar de cara com ela Eu precisei dar de cara com ela pra descer a escada aqui, rapazada É tudo uma tática Pô, mas tá chato já essa mulher, hein, velho Caralho, ela aparece a cada 5 segundos na tela, velho Mulher chata da porra Mais chata com a mulher do Dungeon Nightmares, lá Se eu fiquei puto com aquela lá Imagina com essa daqui, velho Olha que merda, mano Pô, mas isso é uma desgraça mesmo, hein, mano Ué, não tem nada aqui, cara Os caras decidiram criar uma sala à toa, né Todo jogo tem essas, né, cara Mano, esse... Mano, mas não é à toa Tem um pentagrama aqui Tem um símbolo do bode aqui, velho A sala 4 tá até manchada Não, tá toda desmanchada com sangue Cagão Puta que pariu, velho Você aparece aleatoriamente, cara De novo, nenhum armário abre É, mas ela aparece do meu lado, né Como vocês podem ver, né Que o jogo dá bastante chance ao player, né O jogador Aí você tem que esperar a lavinha aqui Ah, é um cu É um cu Pelo puto Tô mais puto que a Wannabe the Guy, cara Tá que pariu Ah, tem uma piranha ali Ó, o chão cai O chão cai Galera, pra mim chega Pra mim chega, é sério Eu não aguento mais, sério Eu vou acabar quebrando alguma coisa aqui É o Wannabe the Pesadelo Aqui, né, meu Cara, eu juro pra você Que eu vou olhar tudo de novo Só vou entrar aqui no Na pontinha da sala Que se tiver lugar pra por fusível Eu já vou ver aqui da ponta Puta que pariu, sua puta Nossa, sorte que ela é uma puta Uma fumante de derby Fazendo fusão com o Malboro, né Vamos subir lá em cima Porque aqui embaixo não tem nada Nossa, tem mais um andar Os caras querem fuder Eu bem devagarzinho mesmo, né Diretoria Tá trancada essa diretoria Salas do professores Opa, fusível amarelo Aí sim, velho Ah, da de Sara Tem umas folhas aqui em cima Mas nada que importa muito Abra a torneira Mas isso, é Eu sei que meu inventário tá cheio Mas eu não ia pegar essa folha mesmo Porque, tipo, o desenho que eu vi lá embaixo Já tava deixando bem claro Que era pra abrir a torneira Mas eu fui lá no banheiro Tentei alguma coisa e não aconteceu nada Então... Quer comprar uma mala? Tá, vamos abrir a sala da diretoria Aquele quadro está faltando algumas folhas Hum, eu preciso colocar as folhas aqui Ah, eu tinha achado uma folha e nem tinha visto Nossa, eu tenho que falar no espelho Eu abri a torneira O ritual da loira Hum Tem mais uma folha aqui, ó Vamos colocar ali Não, essa daqui é a folha da prancheta Pra salvar o jogo Vamos pegar aqui, ó A folha que tava aqui, ó E colocar lá Já vamos aproveitar pra salvar o jogo, né Porque, pelo amor de Deus 47 minutos de gravação, hein, rapazes? Estamos indo bem Opa, tem um holofote aqui, ó Ah, não fala de quantos holofotes eu preciso Para o alto e avante Vamos subir mais um andar aqui Só imploro a Deus que ela não apareça Vamos aqui na última porta Vamos começar da última Colocamos mais um fusível Só deixa eu ver aqui A gente só precisa achar um lugar pra colocar o laranja E achar mais dois fusíveis O lugar pra colocar o laranja Provavelmente tá ali em cima Essa linha aqui tem Tá com cara de que Ah, ela já bugou Vou aproveitar Vou esperar ela sumida aí mesmo Ah, espreguiçar Alongar Se mata Achamos mais uma folha Folha da prancheta Achamos o CD, mano Tem mais um pentagrama ali Os cara tem tesão Já falei Pra que tanto pentagrama, cara? Essa sala aqui tá com cara de que tem um holofote, hein, mano? Cadê o holofote nesta merda escondida aqui? Essa estantezinha aqui tá com cara de que tem uma chave escondida Coloca o CD aí, mano Mas vamos assistir essa merda aqui Vamos apagar a luz Tá Colocar os holofotes em volta do círculo que tem ali Ah, e atrai ela até o meio dele Se tudo é certo, ela já era Mas se falhar, não sei o que pode acontecer Isso nunca foi testado Se falhar, eu só vou virar minha bunda E deixar o cano entrar, né? Mas muito obrigado pela videoaula, né? Tudo indica que eu tenho que chamar a loira pra sair daqui Mas como? Também não sei, velho Never gonna say goodbye Peguei minha folha estranha Me arrola Já vamos aqui embaixo Fazer ela sumir Some logo, sua puta Você é muito chata Bem na hora que ela ia me dar o tapa, ela sumiu, velho Que trouxa, mano Olha Vamos colocar aqui no quadrinho aqui, ó Vá até o banheiro Foi muito útil Eu nem sabia que tinha aqui no banheiro, viu? Ainda bem Um holofote Um holofote Tem quantos holofotes, velho? Consigo saber? Cinco Preciso de seis, né? Provavelmente Opa, um fusível Nossa, deve ter uns holofotes muito escondidos Esse jogo é que é traiçoeiro Deve ter uns holofotes mais escondidos que não sei o que, velho Deixa eu ir lá no vídeo de novo Aqui deve mostrar, ó Um, dois, três, quatro Ah, já tenho todos Graças a um bom Deus Já tenho todos Não preciso mais de holofote, não Olha lá Já coloquei todos aqui Eu estava cego Nossa Não, 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 não Eu, sinceramente, não acredito Cara, o negócio estava na minha cara o tempo todo E eu não vi Nossa, e só faltava mais um Nossa, cara Agora é só ir lá embaixo, galera É só ir lá embaixo, ligar E ser feliz, velho Ativa Pronto, tá ligado Mas será que atirar lá para o meio vai funcionar? Vamos testar agora, né, mano Vamos testar agora lá, né Vim aqui, falar o meu nome Alex, Alex, Alex Abrir a torneira Fazer uma... E lá, né E aí? Ué, tem que fazer alguma coisa, mano Tá... não tá indo o ritual, velho Era... tá tudo certo pra ir E não tá indo, cara Eu acho que deve estar faltando alguma parte do ritual, cara Tem que achar mais alguma folha, velho Só pode ser isso Eu não sei mais o que eu faço da minha vida Eu acho que eu vou se matar Que merda é essa? Amém, Jesus Cristo! Achei, eu falei que era mais uma folha estranha Tem que colocar ela lá no quadro, lá em cima, velho Vamos lá, pra cá Vamos Aí, ó, era por isso que não tava dando certo Vá até o banheiro Abra a torneira Tem que abrir a torneira antes Não, tem que abrir a torneira Dá a descarga três vezes E falar o seu nome Falar o seu nome é a última coisa Beleza, beleza Beleza Vamos lá Tem tudo pra dar certo agora Vamos matar essa porra aí Que eu já tô ficando puto Tá, abre a torneira Dá a descarga três vezes Como que eu dou a descarga? Dei descarga Opa, dei descarga Vai, mais uma, mais uma Dei descarga Falar meu nome três vezes Alex, Alex, Alex Saí do banheiro Meu Deus Ai Tem que trazer ela pro ritual Cai no ritual Que? Ela não tá caindo no ritual Mano, mano Mano, eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo Ela passou Ah, não, 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 não Alex, Alex, Alex Ah, que legal Ela apareceu aqui embaixo Ah, você viu que bug? Tem duas Tem duas A lava tá gritando duas vezes Ah, ok Eu fiz duas loiras aparecer, velho Meu Deus do céu Que isso Anki Que isso, mano Anki Tem que abrir aqui Acabou o jogo Aqui é o dizinho Plays, rapaz Porra, falei que ia zerar essa merda Muito obrigado a você Que assistiu até aqui esse vídeo Se você curtiu essa jogatina Insana Aqui no pesadelo Ou início Não esqueça de deixar o seu like Inscreva-se se ainda não for inscrito Que é a melhor forma do senhor me ajudar E estamos juntos Nos vemos no próximo vídeo O de saindo Valeu Fui